A primeira informação, você sabe qual que é a pulseirinha não, né? Não, roda! Vou falar, a Polícia Federal fez uma caçada atrás de traficantes aqui em Três Lagos. Conseguiu prender um trio, carro lotado de maconha, no momento em que os camaradas tentavam fugir, eles iam pra São Paulo, mas... é, não deu não, hein? Aqui, ó, 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 o tamanho da pulseira, ó a pulseira. A chapa esquentou, e a pulseirinha abraçou, crel, crel, crel. Como diz a pulseirinha, roda! A Polícia Federal apreendeu 235 quilos de maconha e prendeu três pessoas por tráfego na tarde desta terça-feira, após uma operação realizada que começou aqui em Três Lagos. A Polícia Federal de Três Lagos recebeu a informação de que um carro estaria carregado de entorpecentes e outro veículo estava servindo de batedores, e que esse entorpecente estaria aqui em Três Lagos. A Polícia Federal fez uma operação para tentar localizar os suspeitos do tráfico de drogas. A Polícia Federal fez incursões na BR-158, BR-262, para impedir que o entorpecente saísse do município e pegasse as rodovias federais. Após 30 minutos, a Polícia Federal conseguiu localizar o carro que estava servindo de batedores já em cima da ponte, sobre o rio Paraná. O carro já estava adentrando o estado de São Paulo quando foi abordado. Durante a abordagem no veículo, duas pessoas foram revistadas. O motorista do carro relatou aos policiais qual seria o carro que estaria vindo com o entorpecente. Após a identificação do veículo, os policiais federais conseguiram localizar dentro de um veículo Fiat Uno de cor branca aproximadamente 235 quilos de maconha. O motorista do carro respondeu que receberia o valor de R$ 5 mil para levar a droga até a cidade de Araçatuba, no interior paulista. A droga, os dois veículos e os três suspeitos foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Após prestarem depoimentos, os três foram levados para o presídio de segurança média de Três Lagoas.